olá meus amores dando aqui nisso mais um vídeo mostrando aqui essas lindas sainhas nos panos de prato já fiz umas 10 sainhas vou botar nas bonequinhas nessas lindezas só que eu ainda não fiz os acabamento a única que eu fiz foi só dessa eu vim mostrar pra vocês quanto ficou linda como ficou maravilhosa ficou linda demais e também está faltando o barradinho essas aqui vocês sabem né dá trabalho tem que fazer por etapa fiz a sainha vai ver os acabamento tem que costurar vai ver um barradinho é muito trabalhoso né mostrar pra vocês essa sainha como ficou linda muito linda tem esse folhinho aqui que deu todo o charme e também mostrar pra vocês mostrar pra vocês aqui essa linda pochete que eu fiz gente aqui tá dando amarelo né mas essa cor é é bem escura é uma cozinha bem escura parece bege mas na câmera tá parecendo amarelo nossa gente eu fiz achando que não ia dar certo mas é muito boa ela é grande cabe um celular cabe uma carteira cabe uma chave cabe tudo sabe você pode botar na cintura pode botar atravessada fiz uma alcinha bem grossa ficou maravilhosa eu amei muito boa mesmo coloquei um zíper sabe só não forrei porque ela é bem fechadinha não dá pra cair nada mas as próximas que eu fizer eu vou vou forrar pois a gente ficou muito boa de tamanho pode fazer maior pode fazer menor não sabe isso aqui é na linha amigurumi se fizer no barbante vai ficar bem maior muito boa mesmo já se fizer pra vender vai ficar vai vender bastante às vezes a gente não faz achando que não vai ficar legal pois eu digo que ficou e é isso aí o vídeo de hoje eu trago pra vocês essas duas peças espero que vocês gostem compartilhe e assistem e até o próximo vídeo um abraço a todos e a todas a todos e a todas eu fico eu fico eu fico Obrigado.